Fala galera, beleza? Aqui quem falar é o Cristian E hoje galera é tabaquinho com mais vídeos Minecraft E hoje gente eu tô aqui junto com a Julia Só que ela falou o nome dela, disse que tá aqui porque ela tem canal Obrigado, mas eu queria uma picareta também, hein Ju, a espada tá invisível, você não tá vendo? A espada tá invisível, pra mim, né? Então galera, deixa eu posto pra deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações pra vocês receberem todos os vídeos novos E isso ajuda muito eu e ajuda o canal Então bora lá, né Ju? Naia tá fazendo uma casa Você me deu picareta? Ah, deu Beleza, gente A espada tá invisível na minha mão Mas pra ela não, gente Gente, eu tô longe Gente, ela fez um parkour Ela é aqui, a sua casa tá aqui Eu sei, né? Deixa eu me separei dela Meu Deus do céu Eu peguei terra aqui E esqueci O que você vai fazer aqui? Ah, o chão da sua casa? E eu esqueci Que minha casa era de madeira laranja Que doido O que é isso, madeira laranja? Ah, é Que madeira laranja, o quê? Olha o nome dela pra você ver então E agora sim Gente, ela me deu um pouquinho de vida Gente, deixa aí no comentário se vocês querem mais Vídeo de Minecraft Aqui, deixa aí nos comentários Deixa aí, deixa o seu comentário, né? O cavalo Toda hora O cavalo O cavalo Que é Que é ser adotado Por vocês Por você O cavalo Onde eu ponho o vidro, gente? Oh, você tá engraçado O que é que eu fiz aqui? Ah, não, tá certo Eu vou ter que quebrar Ah, não, tem picareta Muito obrigado Minha picareta tá invisível O pessoal tem porta O pessoal tá vendo Até a porta é invisível Ah, eu precisi Eu precisava Tando criativo Pra quebrar Esses blocos Aqui no chão Mais rápido Nossa, que demora, né? Não sei por que Tá invisível em mim Hoje eu vou sair do Minecraft E vou voltar Porque tá invisível No meu amor, gente Ah, não, não é mais fácil Eu cortar o vídeo? É Mas, gente, eu voltei Agora sim Agora sim Mas como é que eu vou fazer O chão sendo que eu não tenho Mais pedra Liza? Você tem pedra, Liza? Eu vou ter que pegar Do criativo Do pedra Puxa, eu já peço pra vocês Ah, não Já peço pra vocês Já peço pra vocês Deixa seu comentário Falei o melhor de vez Agora, gente Mas tudo bem Deixa seu comentário Deixa meu infinito Comentário Que não tem vídeo Ih, Ju, eu tô construindo Ah, gente, tá chovendo E a chuva Parece que vai vir Uma tempestade Que não tá Ô, Ju, tá igual No, no, no Não tá Igual no vídeo Do Anony Play Sempre que ele grava Tá chovendo Nossa Meu Deus, minha casa Vai ser tão pequena Assim A minha também vai ser pequena A minha A minha vai ser assim Importante Que eu vou ter Uma casa É Ah, acabou Minha madeira Só você pegar No criativo Agora eu vou Ai, meu Já que eu sou a dona Gente, ela é a dona do mundo É Porque É Porque eu vi Tá doida Tá doida Pro Pro Eu quase que eu falei Pro Pro o quê? Pro Olha, Cristian Pra você, ó Gente, meu nome Verdadeiro Fala meu nome Verdadeiro Fala O meu nome O meu nome É verdadeiro, gente? O Roberto É, ela falou Beleza, vamos quebrar Aqui o chão, né Minha casa Só falta fazer o teto Ô, Ju E aquele E aquele outro mundo Lá Que tem Minha casa gigante De dois andares Uhum É, o Eduardo Foi bem no dia Que eu lutava Mas ele entrou No nosso mundo Ele entrou Como assim, mas sendo que ele não pega o sorda nina Ele pega assim? Ai, velho Errei a pedra Ah, mas não vai dar Ah, deu sim Ju, já terminei minha casa Ah, a minha só falta o vidro A minha só falta o vidro A minha só falta o vidro Um, um, um O baú Que baú? Pra eu desguardar nosso item Itens? Ah, Ju Sumiu meu pedra Me dá mais uma pedra lisa Calma aí É porque acabou Pera aí Deixa eu bater na porta aqui Calma aí Tudo bem? Entrou em sua casa Sem permissão Podia entrar mesmo Ah, tá Me dá logo Calma aí Eu não tenho baú Nossa, tem espada Ah, você também tem De ferro, não de dino Mas eu quero Eu quero ficar aqui de ferro Me dá baú E a minha pedra O baú primeiro Pedra lisa Ah, obrigada 64 mil baú E pedra lisa Pode ser um Obrigado, tchau Tchau Até mais Ah, eu preciso pegar a cama É cama Ju Ju, tem esquerda aqui Socorro Ele tá de armadura Ah, vai ficar na minha casa Ah, entendi Porque eles não estavam me atacando Quando eu dava um criativo Com o som Ju, socorro Ele tá na minha porta Ele entrou dentro da minha casa Entrou dentro da minha casa Socorro, socorro Ah, socorro O Creeper Vamos aí, vamos aí Ai Sai Ai Jú, não deixei Espo de sua casa Ai, socorro Corre, corre, corre Eu tô com medo Tem vários mobs Tem zumbi vivos Entra na minha casa É incrível Socorro, socorro Corre Jú Jú Vixe Vixe Será que eu deixei minha casa Será que eu deixei minha casa Ah, desculpa Eu não fechei minha casa Jú Eu vou lá fechar minha casa Tá Eu vou lá fechar minha casa Jú Gris, você não vai dormir na minha casa hoje Jú Não, não dá tempo O esqueleto tá me atacando agora Agora eu vou ter que ficar na minha casa Tá Jú, eu vou tá aqui Ele tá aqui na minha porta Eu vim cá, mata ele Agora sim Mata Vai matar lá Mati 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 Enquanto isso eu vou entrar em casa Ah, oitadeira do meu irmão Tudo à toa Gente Jú Onde você tá, Jú Jú Socorro Jú, 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 Jú Vem, corre, Jú Corre Vem pra minha casa Você vai dormir hoje lá Tá bom? Jú, Jú Vem, vem, fecha a porta Cadê essa cama? Cadê? Olha aí Ah, você me bateu Desculpa É porque você tava na frente Vem dormir rápido, rápido Não tô dormindo no teto não, né? Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu não tô vendo na cama Ah, os mobs tá pegando fogo Ainda bem Ufa Vem os seus Creeper É, não é? Tem que matar? Eu vou guardar 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 Jú Socorro Jú Explode Ah, meu Deus Deixa eu pegar minha espada Sua, mãe Ai, tô com fome Tô fome Eu não tenho comida Né? O que que a gente faz? Já sei Eu vou no Criativo Ah, não Se eu for no Criativo Eu vou perder a fome Ah, mãe, deixa, né? Dá pra pegar comida pra gente? Ai, se eu tentar Pode pegar muito Ai, aqui o baú Ai, deixa eu guardar minha espada primeiro Antes que eu for no lugar da escada, né? Aqui, ó, baú grande, ó Eita Os zumbis da carne, sabia? Ah, mas a carne podre Então ele vai ficar com mais fome ainda Eu vou pegar uma melancia E um bife Eu vou pegar isso E maçã dourada Que importante Você dá maçã dourada pra mim e o peixe Isso, 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 isso Ah, não, isso aí Meninado Coitado Isso Eu vou pegar uma cama, tá bom? E isso Nossa, o que que aconteceu com o seu parkour? Hum, o creeper ele explodiu Eu vou colocar as comidas no seu baú, tá? Tá, aproveita que o baú é grande Eu peguei três maçãs Três? Aham, ó Se você tem quatro maçãs Vai, 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 vai Mas foi pra baixada Olha, eu tô Não vai se for Eu tô vendo aqui no meu Eu vou comer Eu vou comer É só dar um clique na tela que eu já pego tudo E tem, ó Cookie Cookie, tem cookie Eu vou comer aqui uma melancia Tá E eu vou ficar aquela na mão, né? Quando eu tiver com fome eu como O que é que eu tô rindo? Nossa, o que que é isso? Meu Deus, eu tô saindo do meu mundo De nada, Cris Ai, que é? Péssima ideia Eu ia sair do meu mundo pra pegar o Trisquinho Ih, não, 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 não Não, não, não Vai ficar com essa mesmo Senão eu te mato Se você sair Se não eu te mato Se você sair Se eu te mato 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 Ai, gente do céu Eu te mato Se você sair do Minecraft E continuar rindo Eu lembrei de uma piada boa Sai Da casa Calma, tu pegou umas coisas pra mim Gente, fica olhando o que eu vou fazer Fica olhando o que eu vou fazer, gente Anda logo Põe a fogo Sai dessa casa Torre e fecha a panela na cara dela Você tá em sobrevivência, né? Calma, né? Ô, gente Você não deixou eu guardar minhas coisas no meu baú? Não, primeiro deixa eu Ponhar minhas camas, né, gente? Pelo amor de Deus Eu preciso de duas camas Uma cama de casal Só pra mim Porque ela tem a casa dela E eu tenho a minha Imagina, não vai precisar mais dessas coisas, né? Eu tenho árvore Você me deu placa? Ah, é verdade Aqui, ó A placa, gente 16 Mas não preciso Aqui, ó Vou pegar o nome do meu canal Aqui O nome do meu canal, gente Põe o nome do seu canal aí na placa Inteiro Eu acho que eu vou comer Uma carnizinha Só uma Porque a minha família Parece uma sereia E comi Ah, vou deixar a casa da maluncinha Pra saber Eu vou separar aqui o meu quarto Aqui, ó O nome do carão Da aqui da menina É assim, ó Irmãos Tá bom Ô, gente Eu reparti aqui o meu quarto Ah, gente Aqui, ó Lpbrgamer Aí eu vou pôr aqui Aí eu põe aqui, ó Lp... O nome do meu canal Pera aí O nome do meu canal, gente Você já sabe, ó Lp... I... I... O... Tu... B... Ah, eu ouvi Eu não vou trolar, não Eu ouvi você falando que vai me trolar Não, eu não ia te trolar, não Eu ia te dar um susto Nossa, minha placa tá errada Eu posso ver o que que tem Oh Não Não Nossa, a placa Tá vendo Sai, me dá minha placa Agora sai da minha casa Você tá invadindo a casa Você não pegou a placa ainda não, meu filho Ah, eu tô com fome de novo Que isso? Eu tô com fome toda hora Eu já vou ter que pôr nas duas portas Agora é isso? Eu tô com fome toda hora Pegar Que isso? Beterrada Nossa, barulho de televisão Beleza, agora eu vou na casa da Ju Ué, cadê? Eu vou lá na casa da Ju Bugado o quê? Nada Nada? Eu vou te bater É porque a beterraba tava bugada aqui Olha aí Não quer aparecer Eu peguei Sozinho Eu, você tá doida? Comi Queria trocar de skin Gente, ela quer trocar de skin Gente Mas o que é skin dela? É essa Toda hora ela tem ideia de trocar de skin Trocar de skin Trocar de skin O que é que é que é o seu bopo? Vou embora É tchau É tchau Tchau mesmo Nos trouxe Toma Essa porta aqui Pelo menos agora eu com a sua porta certa Ih, minha porta tá errada que eu vou arrumar Não quebra Infinito Ó, gente Eu tô continuando segurando Você tá vendo que a porta não tá quebrando Fora assim, né? Porta maluca A geladeira Eu não tô vendo Não consigo Pronto Eu peguei a porta lá fora Lá do outro lado Mas tá ótimo, gente Tá ótimo Não tem como reclamar de uma coisa Tá ótimo Agora fecha aqui a casa Tranca com a chave Deixa daqui Tranquei com a chave forte Beleza Ah, esqueci Já vai Ai, oi, Zinha, tu bom? Oi, vou guardar fio na geladeira Você viu que doideira Você viu que doideira? Por a geladeira Ô, Gi, olha a geladeira Que feia Mas tem duas geladeiras Ô, Ju Mas isso não devia ficar aqui É, aqui tá certo Eu quero água Eu quero água que não tá aqui Tá entupindo Eu vou quebrar sua porta Eu vou ficar Eu vou ficar Toque, 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 toque Não Toque, toque Toque, toque Toque, toque Não quebra Tá sem poder Arromba Ah, vou sair do mundo Ô Jô, né, tá gravando Gente, ela sai do mundo Gente, eu vou dar um corte Beleza, beleza, gente, voltei Que ela tinha saído do mundo, ela tava com raiva Gente, olha a skin que ela põe Essa skin Eu tinha Que eu gravava com ela No Minecraft Você é mulher Gente, ela é mulher Ela é criança e ela é mulher Mas por que você é a skin de homem? Me responde Credo que isso é o seu pescoço É o treco da roupa Gente Ouvido tá quebrado O vírus é quebrado O vírus é quebrado O vírus é quebrado O vírus é quebrado Eu vou pular com a janela também O vírus é quebrado Não foi o que eu quebrei, juro Não fui eu Deve foi você lá no Criativa aquela hora Não, mulher Tô falando sério Ai, ela sai aquela hora, gente Ela tem raiva Raiva, nenenzinho, gente Beleza, gente Eu entrei no outro mundo dela Eu sei, vou pra minha casa O quê? Tá Tá aqui da casa O que eu tô? Não sei Tem como é da barra TP Da TP, dou Barra Barra TP TP Eu não sei escrever nesse seu nome Minuscul Minuscul Não, não Deixa assim mesmo Vai que vai Ah, já sei Meu nome é Cun Pega Fabrício BR para Virou Tamper Ué, por que não O que é você aí, Criativa? Meu nome é Cunha Esse mundo Era que eu destruí Uma vez Aham Ah, mas eu tô longe agora Ah, não Deixa eu pegar a bússola A bússola aqui Você nem viu A bússola tá apontando pra cá Então eu não consegui Agora vira A minha bússola não vai prestar pra nada A bússola dela é engraçada Ah, meu parceiro Ah, desisto Eu vou entrar no outro mundo Você vai ficar nesse? Gente, eu vou dar um corte Galera, eu vou entrar nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau